Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamo comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo, só que dessa vez falando sobre a terceira atualização que saiu terça-feira passada. Eu não fiz um vídeo só dedicado a mostrar as faces, na verdade eu mostrei algumas faces, 4 faces, no vídeo passado em que eu fiz falando todas as mudanças que eles fizeram na jogabilidade. Então eu aproveitei o vídeo pra mostrar algumas faces, então, mano, desde lá e continuo assustando algumas atualizaçõezinhas que corrigem mais algumas faces. Pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, 63 faces já foram atualizadas e no vídeo de hoje eu vou mostrar todas essas 63 faces, pessoal. Então não esqueça de ficar até o final pra não perder nenhuma face que foi atualizada no FF18, mas também não esqueça de deixar aquele seu joinha. Mano, deixa aquele seu like sempre me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos aqui pro canal. Não esqueça de se inscrever também pra não perder os próximos vídeos de informação. Bom, vocês estão vendo as faces, todas as faces passando aí de fundo pra vocês, velho. Só que, mano, vale a pena dizer também que 63 faces foram atualizadas. Algumas delas já tinham a própria face no jogo e foram substituídas por outras melhores e outras também não tinham nenhuma face. Só que, velho, mano, muitas coisas que as pessoas não entenderam foi porque grandes jogadores ainda do futebol mundial, que são de equipes parceiras da EA, não receberam um update de faces. E alguns exemplos eu vou falar aqui pra vocês hoje. Por exemplo, o Casemiro, que, mano, atualmente é um dos maiores volantes do mundo, que não recebeu uma nova face no jogo. E também o Asensio, que, mano, é um jogador que tá jogando muito. Jogador que estreou recentemente pelo Real Madrid, que tá mostrando um futebol incrível. E desses dois jogadores que são do Real Madrid, o próprio PES, que não é equipe parceira do Real Madrid, já tem a face desses dois jogadores. E a EA, por enquanto, não. Outro jogador também, que é parceiro da EA, é o Carrasco. E outro também é o goleirão O'Black. Dois jogadores da Atlético de Madrid que poderiam ter muito bem suas faces. Além do goleirão Ederson e de muitos outros jogadores que acabaram virando meme por causa da EA Sports não adicionarem as suas faces originais ao game. E, velho, isso daí não passa de opção da EA, porque eles têm contrato de parceria com as equipes de seus jogadores e não adicionam as faces deles por opção, pelo menos isso é o que me parece. Porque se eles se empenharem e forem atrás de adicionarem as faces deles, eles conseguem sem problema nenhum, pessoal. Bom, foram 63 novas faces, todas estão passando aí de fundo pra vocês. Eu já vou me dividindo por aqui, eu só queria falar isso mesmo. E o que muitas pessoas também me perguntaram é quando sairá um novo update de novas faces que serão adicionadas no FIFA 18. Bom, pessoal, nós ainda não sabemos. Só que, pelo que me parece, um novo update só sairá lá próximo da Copa do Mundo. Onde a Copa do Mundo é um grande evento do futebol mundial e grandes jogadores estarão aparecendo lá. E provavelmente a EA irá se mexer pra adicionar as faces desses jogadores que podem estar brilhando nesse campeonato. Bom, eu vou ficando por aqui, galera, não esquece de deixar esse seu like. Vê o vídeo até o final que tem muitos mais faces pra serem mostrados. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. E falou! Bom, eu vou ficando por aqui. 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 Bom, eu vou ficando por aqui.